Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo de CBIN, que dessa vez é o segundo vídeo da sequência Agentes Distinturos. Na aula passada a gente falou de água em neblina de alta e em jato sólido, e fechamos o vídeo com o vapor. Hoje a gente vai falar de CO2 e pós-químicos. Bom, o primeiro é o CO2, gás carbônico. Bom, o gás carbônico é um gás inértil, por isso ele não alimenta combustão. Então, o seu método de extinção é agindo diretamente na redução do comburente, que nós conhecemos como oxigênio, e essa redução ocorre a níveis de abaixo de 16%. Ter atenção aí no caso do abafamento enquanto método de extinção, porque a nossa bibliografia, quando ela trata lá no item 2.4, sobre métodos de extinção de incêndio, ele fala sobre o abafamento como método básico. E nesse momento, ele vai tratar o abafamento como a redução do oxigênio a níveis abaixo de 13%. Não é 16%, é 13%. Entretanto, quando nós estivermos falando de CO2, gás carbônico, aplicação do gás carbônico, o índice que é demonstrado pela nossa biografia é o de 16%. Ele ainda fala que o CO2 é empregado como agente extintor por abafamento, porque ele cria em torno do corpo em chamas uma atmosfera pobre em oxigênio. Esse agente extintor, ele é especialmente indicado para incêndio classe C-Sharry. Aquele incêndio que é utilizado em equipamentos elétricos energizados. Por quê? Porque esse gás é um mau condutor de eletricidade. Ele também é amplamente utilizado em extintores portáticos. Aí, nesse caso, ele pode ser utilizado tanto em incêndio classe bravo, quanto em incêndio classe C-Sharry. Por ser um agente limpo, ele ainda pode ser configurado em sistema de alta e baixa pressão. Aí, tem um detalhezinho. O de alta pressão, ele é utilizado para perigos menores, em espaços limitados. Ele é recomendado para esse tipo de combate. Já o sistema de baixa pressão, ele é recomendado onde são necessários grandes quantidades de CO2. Então, existe uma relação inversa. Baixa pressão, grande quantidade de CO2. Perigos menores, alta pressão. Alguns cuidados são necessários na utilização de CO2. Por exemplo, se eu utilizar esse CO2 em ambientes fechados sem ventilação, eu posso sofrer asfixia. E, ainda assim, devido a sua baixa temperatura, eu posso também promover queimadura se eu direcionar ele contra a pele ou até mesmo contra os olhos, curta distância. Outro cuidado importante sobre o CO2 é que ele não deve ser utilizado para a saturação de ambientes onde existem misturas inflamáveis. Isso é por conta da eletricidade estática. Então, nesse sentido, o CO2 só vai ser indicado para a saturação de ambientes onde os incêndios já estejam em evolução. Agentes em pó. Os são os pós-químicos. O pó químico seco, que é o PQS, e tem a solução à causa de pó químico que a gente vai ver lá no finalzinho. Agora, a gente vai ver especificamente os pós-químicos. Primeiro, a gente tem que saber quais são esses pós-químicos. A saber, é o pô-pô-K, que é o PKP, plus 50, o PQS, o pó químico ABC, que é o forárico, e o pó químico seco especial, que é o MET-LX. Esses pós-químicos, basicamente, possuem substâncias como bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. Então, se perguntar a composição de pó químico seco, a resposta é bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio e cloreto de potássio. Atenção aí ao bicarbonato, porque ele é sódio e potássio. O potássio, ele faz parte da composição do PKP, P de potássio. E o bicarbonato de sódio, ele já faz parte da composição do plus 50. Esses pós, como pulverizados, eles formam uma nuvem de pó sobre fogo. E é isso, exatamente, que promove a extinção desse incêndio. O método classificado é a extinção química, porque, ao promover essa nuvem, ele está quebrando a reação em cadeia necessária para a manutenção desse incêndio. Então, eu posso dizer que os pós-químicos, eles atuam a nível molecular, através da extinção química, quebra de reação cadeia, e também por abafamento. E, por esse motivo, ele é empregado em líquidos inflamáveis, que é o classe Bravo, e também pode ser utilizado em equipamentos elétricos energizados, que é o incêndio classe Charlie. Agora, uma característica importante sobre o pó químico é que ele tem que receber um tratamento higroscópico, que é justamente aquele tratamento, que evita que ele chegue a umedecer no interior do seu armazenamento. Porque, se ele granular, ele vai ficar sólido, e isso vai impedir a saída desse pó para o exterior. Esses pós têm uma composição não tóxica, entretanto, se eu descarregar grandes quantidades, ele pode causar uma dificuldade temporária de respiração durante o momento ou até imediatamente após a descarga. Se direcionado contra os olhos, ele pode inferir seriamente na visibilidade. Esses pós quando utilizados exigem recomendações especiais para a limpeza. E ainda podem originar maus contatos e baixa de isolamento, no caso utilizados em equipamentos elétricos e eletrônicos. O pó químico está roxinho aí, essa cor, a bibliografia chama de violeta, tem a finalidade de identificar o pó. Ele é composto basicamente por bicarbonato de potássio, e aí você lembra que PKP tem 2P, para você lembrar do potássio. É muito indicado e é eficiente quando utilizado em líquidos inflamáveis. Mas olha só, é líquidos inflamáveis em forma pulverizada, e também em gases inflamáveis. Ele também age atacando a reação e cadeia que, no caso, é necessária para sustentar a combustão. É obrigatório para extinção de incêndios classe Charlie. Porém, pode ser usado em incêndio classe Bravo. Todos os pós podem ser utilizados em incêndio classe Bravo. Agora, no caso do PKP e do Pliss Fister, eles são obrigatórios para incêndio classe Charlie. O bicarbonato de potássio é uma composição ligeiramente alcalina, e por isso ele pode ser corrosivo em superfícies que são afetados através de resíduos alcalinos. Se for utilizado em incêndios classe Charlie, vai deixar resíduos de difícil remoção. Agora, onde é que a gente pode empregar o PKP? O PKP, normalmente, pode ser empregado em copas, cozinhas, dutos, fritadeiras e chapas quentes. Muito parecido com o agente extintor classe K. Agora, Plus Fift, ou PQS de sódio. A base química C é o bicarbonato de sódio. Agora, ele contém aditivos químicos secos que mantém com uma vazão livre e não higroscópica. A substância química seca vai ser codificada na cor azul clara para facilitar a identificação. E ele é capaz, assim como o Purple K, de extinguir incêndio de classe Bravo e é obrigatório combater incêndio de classe Charlie. O bicarbonato de sódio também é ligeiramente alcalino. E como o Purple K, pode ser corrosivo em superfícies que são afetadas por resíduos alcalinos. Agora, o pó químico ABC Forá. Ele é composto por fosfato de monoamônia, mas sulfato de amônia. Pode ser empregado incêndio de classe Alpha, Bravo e Charlie. A sua cor para codificação é a cor amarela. Ele pode extinguir incêndios classe Alpha e Bravo, mas assim como os outros, é obrigatório para a classe Charlie. O fosfato de monoamônia é ligeiramente ácido, é o único, os outros são alcalinos, o único que é ácido é o fosfato de monoamônia, que é o composto do ABC Forá. Ele é ligeiramente ácido, na presença da umidade, e isso vai fazer com que propriedades corrosivas moderadas estejam presentes. Outro ponto interessante é que ele fala, a nossa bibliografia fala, que esse fosfato de monoamônia derrete na temperatura, quando aquecida a temperatura de 149 graus Celsius, que corresponde a 300 Fahrenheit. e isso vai formar uma camada espessa que vai aderir na superfície do material em combustão. Essa camada vai permanecer aderente até mesmo depois que se resfria essa superfície. Quando essa camada for exposta à umidade, ela também será ácida. Agora, pó químico especial, MET-LX, ele é especial não é à toa, ele só pode ser utilizado para extinguir incêndios da classe Delta. Não pode ser usado em outro lugar qualquer, não vai ser eficiente. Ele é específico para incêndio em metais combustíveis, que é o classe Delta. Agora, solução aquosa de pó químico APC. É uma solução aquosa de carbonato de potássio. Não confundir com o Purple Car. Ele é utilizado em copas, cozinhas, dutos, fritadeiras e chapas quentes. O APC é utilizado em óleos comestíveis e gorduras em geral. Nas fritadeiras, ventilações da cozinha e dutos de extração. A técnica frequentemente usada no combate a fogo em gorduras líquidas, envolvendo óleos e banhos não saturados de origem animal ou vegetal, é a aplicação da solução alcalina, como o APC, que em contato com a superfície em chamas, gera uma espuma parecida com a de sabão, que impede o contato do ar com a superfície em chamas. Essa espuma de sabão, que é formada pelo APC, ela contém bolhas de CO2 e glicerina. Essas bolhas de CO2 e glicerina flutuam na superfície do ar em chamas, o que ajuda no combate por abafamento.